Antes eu pedalava na ciclovia da Marginal Pinheiro, mas era uma vez ou outra, com um colega lá, nem pensava em que ia poder pedalar assim, que nem ter pedal mesmo. Eu pedalei uma vez só com a minha noiva, aí eu pretendia ir embora pra lá, aí ela deu essa ideia, eu fui procurar e achei a Parquetú, ela que deu força. Comecei a pesquisar, aí vi lá Parquetú, achei assim diferente o nome, vi outras, né? Mas aí eu conversei com a minha noiva, ela perguntou um mecânico lá da cidade vizinha, falou, não, essa escola aí é top, é só, assim, foi uma coisa de intuição. Aí eu falei, é, Parquetú, achei diferente o nome assim, falei, não, é aqui. Aí quando eu fui pesquisar o que era Parquetú, aí fiquei sabendo que era uma escola excelente. Fui indo e dediquei mesmo pra valer, né, esse curso de mecânico de Marginal. No momento que eu entrava na sala, o professor começava a falar, ficava prestando atenção em tudo, deputado e tudo, assim, alguma coisa que ele mostrava, ficava... Assim, eu acho que eu nunca fiquei tão concentrado, certo, pra fazer alguma coisa, como assim, fazer esse curso. Tô decidido mesmo em seguir a situação, né, essa vai ser pra daqui pra frente, né, Deus permitir, vai ser até o final da minha vida. Eu vou voltar pra minha cidade, né, agora, e vou abrir uma bicicletaria lá. Devido à pandemia, né, aí explodiu, né, como em todos os lugares, explodiu. Todo mundo começou a pedalar, então, muita bicicleta, né, e não tem mão de obra especializada pra fazer a manutenção dela. Já que tô vendo algumas, algumas peças que, mais da desgaste que precisa, né, tipo, é... engraxantes, esse negócio, tudo. E as ferramentas, né, tem que fazer mais com calma, né, pegar prática, porque... Isso daí eu vi que é prática. Quanto mais você fizer, mais prática você vai adquirindo, né, mais rápido vai ficando o seu serviço. Adquirir a confiança do pessoal da minha cidade, né. Antes eu era um... Era, tipo, um curioso. Agora eu sou o Adelso, profissional, né, que é um profissional.